Bom pessoal, passaram-se 5 dias úteis, eu fiz, passou o final da semana e tal, e agora estamos cá de volta, dessa vez moçada para mostrar aqui para vocês o requerimento pronto, ou seja, a homologação do nosso FIMI X8 2020 que está aqui, tá certo? Então pessoal, isso aqui é o tal, o bendito da homologação na Anatel, vem aqui os dados, esses aqui, esse número aqui, certificado de homologação intransferível na parte superior aqui, tem esse conjunto aqui de X que eu coloquei aleatoriamente, porque vem aqui o meu número oficial e tal, e é esse número aqui que você vai fazer, você tem que fazer duas etiquetinhas, tá? Você pode fazer aí, imprimir na sua impressora mesmo, não tem problema, você tem que pegar essa etiqueta com esse número aqui, recomendo você copiar aí um logozinho aqui da Anatel, se não quiser pessoal, não precisa, se alguém falar para você que tem que ter o logozinho da Anatel, não precisa, o que precisa é ter esse número que vai vir aqui no seu certificado de homologação, isso sim tem que estar fixado, aí você escreve lá, homologação Anatel e coloca esse númerozinho, acabou, não precisa, essa firula aí, tem pessoas que fazem até negócio holográfico, não, isso é para poder ganhar dinheiro, tá? Você precisa apenas desse númerozinho afixado no seu controle remoto e também no seu drone, e aqui está aqui pessoal, logicamente que eu editei aqui, mas vem uma folha inteira, como vocês podem ver, e está prontinho a sua homologação. Uma outra coisa que eu sugiro também, moçada, é o que? Pega essa homologaçãozinha aqui, faz uma cópia, tira uma cópia dela, pode ser em folha de sulfite, sem colorido mesmo, e deixa dentro de onde você leva o seu drone, no meu caso aqui, eu gosto de levar o meu drone dentro da própria caixa que ele veio, eu uso como transporte, a caixa de transporte, e aí eu dobrei esse meu certificado de homologação, e coloquei dentro ali, tem um cantinho ali, que a gente consegue colocar umas coisinhas, eu coloquei entre a parede da bolha, que sustenta o drone, e também a caixa de papelão mesmo, então ficou guardadinho ali, qualquer novidade, eu tenho o certificado de homologação do drone sem gamão, e também, claro, esses dados no meu drone, e também no meu rádio controle, tá certo? Bom pessoal, olha, eu agradeço muito por vocês estarem junto com a gente até agora, eu lembro vocês que as informações que vocês estão vendo aqui, elas são válidas a partir de 2021, tá certo? Conforme a informação da própria Anatel, não há nenhuma mudança aí ao decorrer do ano de 2021, pode compartilhar esse vídeo aqui com os seus colegas, os seus amigos, nos grupos do WhatsApp também, por favor, ajuda também a coluna drone pessoal, dá um trabalho danado fazer isso aqui, eu peço a gentileza por favor de vocês se inscreverem agora mesmo, por favor, deixa um like também pessoal, ajuda a gente, a gente incentivar a gente sempre fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês também, que vale muito a pena, certo? Também peço a gentileza que vocês, clique também e assista, dê um like também nos cortes da coluna, tá certo? Eu vou pegar esse arquivo que gerou esse vídeo tão longo aqui, e vou fazer ele em cortes para você, quando você estiver fazendo a sua homologação, você vai um pouco mais específico naquele trecho aonde você está fazendo, tá certo? E por causa de todo esse trabalho que a gente tem, a única coisa que a gente pede, por favor, que vocês se inscrevam, deixe seu like e também clique nas notificações. Aproveita, compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp e também para os seus amigos, para poder, se você quiser fazer a sua homologação sozinho, economizar uma graninha, os seus amigos também economizar uma graninha, olha que oportunidade bacana. Curte Drones, goste do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana eu tenho vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.